Mas agora eu vou guardar então Todas essas coisas nos armários Gente, Pablo chegou aqui do serviço agora Ele vai montar o nosso roupeiro Fiz uma massinha carbonara aqui Finalmente essa noite Conseguimos dormir no nosso quarto, gente Não lembro se eu mostrei pra vocês essa situação aqui Olha, tava cheio de mordidinha de mosquito, ó E Pedrinho já está na sua segunda banana Isso daqui é um pouco da roupa que tem pra um amor Bora atualizar aqui vocês, olha as mudanças Amores, loucuragem total por aqui, gente Acho que eu não gravei mais nada pra vocês, né Desde que eu acordei Porque assim, ó, foi uma loucura Dei banho no Pedrinho, tomei banho Dei banho no Davi, arrumei todas as coisas Porque agora a gente já está indo de volta pra cidade, né Vamos voltar lá pra Viamão Mas antes a gente vai pra Porto Alegre Porque os guris tem consulta Tanto o Pedrinho quanto o Davi tem consulta Então a gente está indo pra lá Porque eles têm consulta E ontem foi mês-versário do Davi Que a gente vai comemorar hoje, então Também vamos passear lá na Bianca Pegar um bolinho e comemorar com a minha família Vamos aproveitar que já faz alguns dias que eu não vejo eles Então a gente vai se juntar tudo na casa da minha avó Na casa da minha tinta, que moram todo mundo juntos lá E a gente vai comemorar por lá Aí eu vou tentar gravar pra vocês Vamos ver como é que vai ser Essa correria desse dia que já está doido E aqui nós temos um leãozinho, gente Faminto Olha que coisa mais gostosa esse goido Que está com o bodyzinho do Simba, ó Do Rei Leão Coisa mais linda Está dando sorriso Está sorrindo, gurizinho Você está sorrindo, gorducho Coisa mais linda Olha o look desse garoto, gente Olha essa bermudinha que está enorme nele Mas está muito lindo Está um gato Você está um gato, guri E aqui nós temos um outro leãozinho, gente Tem que ver essa roupinha do Pedrinho aqui Que coisa mais linda Tem orelhinha de leão Tem rapinho de leão É a coisa mais fofa O Pedrinho já está pronto pro mês-versário do Davi Quando eu chegar lá vou mostrar pra vocês o que é o tema Mas não é leão E nem Rei Leão E vocês vão ver o que é Mas, ó O Pedrinho está pronto Coisa má, fofinha Dormindo Atiradaço aqui no carro Um sorrinho bem gostoso Coitadinho E o Pablo está aqui Está dirigindo Está super cansado Coitado Que não dormiu direito à noite Ainda, ontem como eu falei pra vocês Montou lá a cama Montou o roupeiro Aí não dormiu direito E ainda tem que dirigir lá pra Viamão agora Que é longe Mas bora lá então Amores, uma paradinha agora Aqui na Unimed Porque a gente vai levar o Davi pra tomar vacina Vocês lembram aquela vacina Que a gente teve que marcar no posto dia Então, a gente esqueceu Esquecemos o dia Passou É quando a gente lembrou já era tarde Então a gente vai dar aqui no particular mesmo na Unimed Onde está passando a luz A gente tem que fazer uma doença O impacto O impacto O impacto O impacto A vacina do defigço É uma vacina Que doce A gente fica com a cicatriz Aqui no baixo direito Não Hoje em dia se sabe Em causa do distúrbio E demais Que quando pensando Não tem a cicatriz Nem pode Naquilo de via Não quer dizer Que não está No agu구ado No caso, eu não venho a formar cicatriz, que eu tô de certo também Essa cicatriz pode demorar até seis meses a partir de hoje pra aparecer Então, se daqui dois, três meses eu começar a aparecer o bracinho direito Uma bolinha vermelha, depois fica uma pendinha, pode sair um pouquinho de luz Mas a cicatriz vai ter que ficar ali a maquinha, tá? Vem um pouquinho mais pra frente Pode ir mais, pra ele não se empurrar no copé dele Listo Pronto, meu amor 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 Aqui onde ficou essa bolinha, tá? Provavelmente onde vai ficar essa bolinha depois Tá Pronto, meu amor Vamos ver se vai dar tudo certo Porque pegamos umas tranqueirinhas aqui no meio do caminho Mas já estamos indo Eu sabia que esse aqui é um gato, então eu falo gato É o gato? É Como é que o gato faz, filho? Como é que o gato faz? Como é que o gato faz? Uau Uau E o cachorro? E o cachorro? Como é que o cachorro faz? Como é que o cachorro faz? Como é que o cachorro faz? Olha a luzinha da Tia Fê Vamos ver o ouvido? Vamos ver aqui com a luzinha da Tia Fê Se tem bichinho no ouvido? É É Deixa a Tia Fê ver se tem bichinho no ouvido Será? É Não achei bichinho Não Vamos ver se ele tá aqui? Também não achei É? Eu não achei Vamos abrir o palito pra Tia Fê ver o dentinho Mostra o dentinho Olha que lindo esse dentinho Mostra o dentinho Eu vou te dar Amores Já saímos da consulta dos guris E agora já é mais tarde Bem mais tarde Estamos chegando aqui já na casa da minha avó Da minha Dinda Pra fazer o exercício do Davi Também o Pablo já foi lá na Bianca Já pegou o bolo, os docinhos e tudo mais Amores, peguei aqui o bolo pra mostrar pra vocês E olha que coisa mais bonitinha Gente O tema desse mês, ó É animais Esses animaizinhos, coisas mais fofas São os animais do safari, né? Coisa mais linda E olha esse bolo, gente Olha a perfeição desse bolo Com os bichinhos ali em cima E aqui embaixo, ó Davi, dois meses Que coisa mais linda, gente Olha os detalhes Tá incrível E olha lá da Bia, ó Bianca bolos e doces Vai estar passando aí na tela pra vocês o arroba E tem docinho também, gente Ela mandou vários docinhos Moranguinho E ninho com Nutella Que é tudo de bom, né? Olha que coisa mais linda Tô apaixonada, gente Muito fofo Tchau E pra janta, olha, gente Vamos fazer cachorro-quente Aí tem pão aqui A gente tinha pegado um pouco de pão Minha dinda foi lá e pegou mais pão Porque eu acho que era pouco Aí tem todas as coisas, ó Que é mais pão Também tem pão de massinha aqui Moro de tomate E tudo mais pra fazer o cachorro-quente, ó Vou começar aqui agora Então picando salsicha E fazer o molho Tchau Tchau Tchau. Tchau. Gente, terminei aqui o molho, ó. Tá uma delícia, já aproveita, muito gostoso. Agora é só esperar ficar pronto pra gente comer, né, jantar e comemorar o ex-versário, cantar um parabénzinho pro Davi. Gente, já troquei aqui a roupinha do Davi, ó, coloquei esse macacãozinho, que combina com a decoração. Já tiramos umas fotinhos também aqui e agora vamos cantar o parabéns então, né, filho? Troquei a fraldinha dele também, uma coisa mais gostosa. Hora de cortar aqui o bolo, gente. Vou deixar o sabor aí na tela pra vocês, porque eu nunca lembro. Eu até olhei o sabor agora, mas eu não lembro mais. Eu acho que é brigadeiro de chocolate branco com mousse de chocolate, mas eu vou deixar aí pra vocês. E agora já pelamos aqui o nosso bolo. Que dó. Agora é só cortar. Também vou pegar os docinhos ali na geladeira pra gente comer. Ih, a nossa cabeça é tão boa que a gente esqueceu os pratinhos. Ih, olha o que o Pablo fez. Meu pai amado. Esquecemos de pegar o pratinho descartável. A gente tá usando os da medida aqui mesmo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.